BACANY TV Bem-vindos à BACANY TV Lisboa, hoje com a presença dos Radio Sillies. Eu vou-vos dar um pequeno compasso de espera para puxarem volumes altifalantes para cima. Já está? Então vamos a isto. Radio Sillies, Running the World. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.